14 e 3 A minha carga tá 13 e 11 Só que na placa da ponte Tá marcando 13 e 11 Exatamente Olha a neve, quem gosta de neve Olha que coisa linda Ai, a mão, a mão chega a ficar vermelha Tá vendo, ó, sujo que tá o berivela Deixei a seta piscando Porque não dava pra parar lá E assim dá problema Pra ver se nós consegue abrir ele Pra gente achar um lugar mais perto Aonde vamos carregar amanhã cedo Bom dia, bom dia, bom dia Vamos começar mais um vídeo Em cima dessa ponte Maravilhosa, pessoal Olha que ponte linda Ai, o chãozão vai bravo Tamo indo ali pra carregar Tamo acelerando ali pra carregar Daqui a pouquinho já tamo ali no eito Já pronto, moçada Pronto Pronto, pronto, pronto Graças a Deus a gente Conseguiu uma carga Mais uma vez aquela pessoa Vamos ver se a gente consegue montar essa carga Essa carga acho que ela vai ser um pouco Difícil de fazer É... Pra falar a verdade Eu não sei se é eu que vou ter que carregar as máquinas Ou se vai ser eles mesmos que carregam as máquinas Chegando ali nós já vamos descobrir Todo porto é diferente A maioria dos portos A gente tá indo num porto aqui, pessoal A maioria dos portos É... A gente que carrega Mas todo porto é diferente Vamos ver como é que vai ser isso aqui Bastante construção, pessoal Pessoal, nessas regiões aqui Geralmente elas tem... Radar Olha lá Olha lá, quer ver? Vou mostrar pra vocês Olha lá o radar Vocês vão olhar aqui, ó Olha o carrinho com o radar aí, ó Ó Pronto Aí, ó Pronto pra amortar o cara, ó Ó, viu? O cara passou correndo Guarda ozinho Tira a foto Aí a continha chega na casa do cara E essas regiões aqui Geralmente tem muito pardal Vocês acham que não tem pardal aí? Aqui? Aqui tem também Escondidinho atrás aí Das cabeceiras de ponte ali Na frente do carro, você viu? E chega aí, ó Tira a fotinha nossa Tira a fotinha do Berinjela Mas não é as fotinhas do Berinjela Que é que tire, não Ó os tratorzados da John Deere aí, pessoal Os 8R Esses bichos aí vão pra outro país Tudo outro país Eu tô andando aqui Porque eu tô procurando Que lugar que eu tenho que ir Aqui dentro é muito grande, sabe? Aí eu vou bem devagarzinho Porque eu vou procurando Aqui o lugar certinho Aqui, ó E aí Aqui, ó A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.